É meus queridos, estamos aqui com a nova SW4 2022, essa aqui é a série mais top, é a série Daimon. E a galera deve estar perguntando, pô um carro tão completo desse aqui, se arrumou acessório ainda para colocar meu camarada? É isso aí, sempre tem algum produto top para nós colocarmos em todos os carros. Aqui vou iniciar mostrando para vocês o módulo de subida e rebatimento dos vidros, dos retrovisores. Aqui está a chave original, colocamos o módulo aqui da Touri, que quando eu aperto o controle de travamento, ele rebate os retrovisores e sobe os quatro vidros. Muito top, não precisamos fazer nenhum tipo de adaptação, os módulos da Touri é tudo plug and play, tudo conexão, sem afetar a garantia do carro. Muito 10 isso. E se eu apertar três vezes aqui o controle, um, dois, três, ele também baixa os vidros. E voltou o retrovisor aqui para a posição inicial. Muito 10. Ele também tem a função de esmagamento, quando nós apertamos uma vez para ele fazer a subida, se tiver algum obstáculo, ele bate e volta. Super sensível, bem legal. E aí não atrapalha, de repente, um animalzinho de estimação estiver saindo aqui, você não pode, não vai ter problema com acidentes. Legal. Essa versão aqui, ela já possui o rebatimento de fábrica. Então, por isso que foi possível colocar esse módulo. Se o seu carro não tiver o rebatimento de fábrica, que normalmente vem a tecla de rebatimento aqui, próximo dos interruptores. Outros carros vêm aqui no painel e tal. No caso dessa versão, ela vem com o rebatimento aqui de fábrica. Então, por isso que foi possível também colocar o módulo de rebatimento. Se não, seria só a subida dos vidros. Também engate reboque aqui, show de bola, o engate bem reforçado aqui. Esse aqui, da marca Ingetran, o engate homologado, traciona aí até 1.500 quilos, numa boa. E se a carretinha que você for carregar tiver freios, pode duplicar o peso até 3.000 quilos. Muito top. E também, tudo nos pontos originais. E finalizando aqui, película filme, deu uma lacrada aqui, colocou no G20, aqui nas laterais. É possível também colocar no para-brisa, que aí fecha mais ainda. Mas a tonalidade mais colocada seria no G20, onde você não vai ter problema nenhum com fiscalização. E também vem com selo aqui de qualidade. Beleza, meus queridos? Nessa nave top de hoje, foi feito esse serviço, mas temos muitos outros produtos. Vários acessórios, como o antifurto das rodas, os frisos laterais. Se a sua versão não tiver envelopamento de teto, também fazemos envelopamento de teto, de todos esses detalhes aqui em black. Essa versão aqui já veio com todos esses detalhes já em black. Mas se quiser deletar os cromados aqui, para ficar tudo no preto, nós fazemos também esse serviço. E também, antifurto do step, desbloqueio da multimídia, rack de teto e vários outros produtos. Quer saber um pouquinho mais, galera? Vou deixar nossos contatos aqui, de Facebook, também de Instagram e nosso contato do WhatsApp. Onde passamos orçamentos, tiramos dúvidas e é só falar com a galera aqui da Autoaba. Meus queridos, agradeço muito por assistirem o vídeo. Não esqueçam de clicar no joinha, se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí Amém.